Eu queria começar, tipo, oi gente, tudo bem? Só que eu não consigo, tipo, começar com oi gente, tudo bem? Porque é o jeito que a Michele começa, mas eu não consigo. Então, oi gente, tudo bem? Essa é a parte 2 do vlog da Reforma do Estúdio. E nós que lutem pra entender, porque a dona Michele gravou vídeo sem pé nem cabeça. Então, ou seja... Ai, Michele, eu te amo tanto. Enfim, é isso. Então já deixa o like, se inscreve no canal se tu não for inscrito. E bora acompanhar a Reforma. Acho que eu falei igual ela. Eu acho. Só. Tchau. Lembra que eu comentei com vocês das gavetas de puxar e tal? Então, o Toninho, que é o meu marceneiro, ele já veio aí. Eu tô aqui na minha outra sala, por questão de segurança, né? Aham. E ele já tá colocando. Quando ele terminar, eu vou mostrar pra vocês, mas, ai, enfim, vai dar certo. Glória a Deus, aleluia. Olha isso. Temos uma gaveta que não cai mais. Aê! Gente, ficou R$160 pra colocar a gaveta. Ele falou assim, ó, a Mi, não vai ficar perfeitinho. Pode ser algumas gavetas têm um desniveuzinho por conta da madeira, da qualidade mesmo do produto, que não é melhor no mundo, né? Mas pra mim já ficou maravilhoso. Só o fato de eu abrir, ó, e não cair, posso puxar até o final. Nossa Senhora, é melhor empurrar. Ah lá, tá vendo? Tá um leve pra poder empurrar, mas tá ótimo. Ó. Já resolveu o meu problema. Agora eu vou começar a trazer as coisas pra cá. Preciso buscar o tapete também que eu levei pra lavar lá no hotel. E começar a organizar tudo ainda. Ah, eu preciso comprar cadeira. Mas eu não sei que cadeira que eu compro. E preciso comprar também, tipo, um espelho e, tipo, uma planta. Preciso uma planta que eu quero colocar aqui, né? Tipo, o espelho que vai ficar ali, bem de fora a fora. Ali vai um outro armário, ó, bem grande pra guardar maquiagem. E aqui vai uma mesinha, tipo assim, ó, as malas que eu trouxe, as coisas. Uma mesinha, tipo, do lado do sofá, alguma coisa assim, com uma luminária. Não sei. Não sei se também nessa parede eu coloco alguma coisa. Ainda preciso ver, sabe? Aqui também eu vou trazer decoração. Mas enfim, vou começar a organizar as maquiagens aqui. Então vou ter que trazer tudo lá de casa. Eu já trouxe as bases, ó. Vou começar a organizar. Duas horas depois... Ai, gente, eu tô apaixonada nessa parede. Porque não dá pra ver muito aqui assim, ó, dá. O tom dela tá muito bonito. Ótimo, lindinha. E eu tô vendo como que eu vou organizar aqui dentro. Eu ia mandar fazer as repartições de madeira, sabe? Mas eu tenho muito desses organizadores. E como é provisório, gente, eu acho que eu vou ficar com eles mesmo, ó. Vai caber certinho, ó. Tá vendo? Vai caber certinho. Peraí, deixa eu pegar o outro aqui. Vai caber dois desse, um desse aqui. E aqui, um, dois, dois, ó. Daí vai ficar um espacinho aqui que dá pra eu encaixar esse daqui, ó. Então são dois do grande, três desse e um desse. Vou separar as bases, dar uma limpadinha, tudo. E ir colocando aqui, organizando essa primeira gaveta. Já coloquei as bases aqui, ó. Dei uma gambiarra. Peguei os que eu tinha lá no meu estúdio, mesmo nas gavetas do estúdio. E já coloquei aqui só pra eu ver como que ia ficar. Acho que eu vou dar mais uma organizada. Quero ainda dar uma tirada de coisas daqui, mas por enquanto, ó. Ficou assim, primers e bases. Essa é a única gaveta que tá mais assim, sabe? E ó, fica bonitinho. Eu já tenho mais dois desse. Ai, quero arrumar tudo. Ó, gente, se eu quiser dar uma descansadinha, dá até que eu dar uma descansadinha aqui. Mas, gente, deixa eu falar um trem de vocês. Então, eu não lembro se no outro vlog, se eu cheguei a filmar ou não. Porque eu tive o maior problema com a cor da parede. Eu pintei de uma cor. Aquela parede rosa ali, ó. Eu pintei de uma cor que era rosa delicado. E eu odiei. Odiei, gente. Sabe quando você pinta, você fica... Não. Parecia a rosa calcinha, sabe? Não gostei. Eu fui no dia seguinte até. Só que eu acho que eu não tinha mostrado pra vocês. Eu fui, comprei outra tinta. Pedi pro pintor pintar de novo. E daí, agora, ficou no tom que eu queria. Agora eu tô feliz. Eu tô olhando pra ela e falei assim, eu queria que tipo todas tivesse assim. Ah, louca, né? Bem louca. Por conta da luz, porque eu tô sem iluminação aqui ainda, né? Vai dar pra vocês verem. Ó, assim, ó. Assim tá bem, bem a cor que ela tá. E aí, temos um álcool. Essa parede aqui, ó. É grisalho. A cor grisalho da Souvenir. E aquela parede ali, chama árvore dos sonhos. Ó. Sem iluminação, obviamente, ela fica um pouco mais escura. Agora, quando a gente joga a luz, ela fica um pouco mais clara. Árvore dos sonhos da Souvenir, que a gente passou por cima da Rosa Delicado. Então, estamos assim. Agora, amanhã, eu vou ver se eu trago o resto das coisas pra cá. E vou mostrando tudo pra vocês. Bom dia, gente. Sexta-feira, já tô aqui no estúdio. E vou começar, o quê? Limpando. Sim. Vou dar uma passada de pano, porque eu trouxe o tapete. Já trouxe algumas coisinhas lá de casa, também, de maquiagem. Vou começar aqui, organizar tudo isso. Paranauê. E vou mostrando pra vocês. Nossa, que burra. Eu empurrei tudo, tampei a porta. Olha como eu sou burra. Eu empurrei os móveis tudo pra cá, tampei a porta. O balde tá lá fora. Ai, misericórdia. Quem mais é dessas faz faxina escutando vídeo no YouTube? Eu, aqui, ó. Tô vendo o vídeo da amiga. Vou buscar o tapete. Esse tapete que eu não comprei, não. Eu peguei ele lá do meu quarto, que era o meu antigo estúdio, e trouxe pra cá. E, gente, eu não fui burra. Por quê? Vou ter que tirar os móveis de novo pra poder colocar o tapete. É verdade. Ai, santa burrice. Mas vai dar tudo certo. Como que eu vou fazer pra eu pôr o sofá sem puxar o tapete? Não sei. Ai, já tô num suador aqui. Mas... Eu empurro o sofá e o tapete faz assim, ó. Ai, bora de Deus. Consegui. Gente, eu puxava o sofá, o tapete vinha junto, daí eu puxava o tapete, o sofá engruvinhava a avião. Mas agora eu acho que foi. Tá o tapete mais limpo do universo? Não. É o tapete mais bonito do universo? Também não. Mas vai quebrar meu galho. É fácil de fazer assim, ó. Pois ela vai ficar assim. Aqui. Que ainda vai vir um armário aqui. Se bem... Ai, não sei de mais nada agora. Ai, mas tá pedridinho. O tapete, igual eu falei pra vocês, tá com algumas manchinhas. Inclusive, se alguém souber alguma dica pra tirar a mancha, porque eu já mandei lavar, mas, ó, tem algumas manchinhas que não saíram. Ó, isso daqui, sabe o que que é isso? O delineador que caiu e minha cadeira ficava passando por cima e eu não vi, sabe? Enfim, se alguém tiver dicas, deixa aqui pra mim embaixo de como que eu posso tirar essas manchinhas. Olha essa bagunça. Olha essa bagunça. Enfim. Vou começar a organizar todas as coisas pra pôr dentro das gavetinhas. Tô fazendo uns takes pro vídeo de amanhã, de domingo. É, não sei, né, quando vai esse trem no ar. Mas vai ser mara. Eu fui bem burra, porque eu fui jogando tudo dentro da mala e eu misturei tudo. Lá em casa já tava separado, tipo, pó com pó, base com base. Entendeu? Não. Daí eu joguei tudo, misturou tudo. Agora tem que separar tudo pra poder juntar tudo. Anta. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Terminei aqui, terminei assim, né, entre aspas. Obviamente tem muita coisa ainda pra fazer. Mas olha só, vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu já adiantei hoje. Primeiro que esse sofá foi uma benção de Deus na minha vida, gente. Vocês não têm noção tanto de coisa que tem aqui dentro. Tem, ó, maleta de maquiagem, tecido, essas caixas de LED que são grandes, tem tripé, tem dois LEDs, tem coisa de câmera, tem fio, tem esses negócios aqui. Enfim, ainda cabe muita coisa aqui dentro, ó. Eu coloquei esse trenzinho aqui só porque, pra eu não ficar sentando, depois eu vou ver alguma coisa bonita, sabe? pra eu não ficar sentando e sujando, porque eu já tô assim, né, querendo cuidar de tudo. Enfim, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz aqui, o que que eu já coloquei. Essa mala inteira aqui também já separei pra adoção. Essa primeira gaveta, ainda eu preciso trazer a parte de skincare que tá lá em casa, que eu não trouxe aqui, que eu vou organizar. Tipo, diluidor, hidratante, essas coisas. Coloquei todas as bases aqui. Coloquei aqui assim mesmo, gente, porque eu acho que não tem outro jeito de organizar, não é mesmo? aqui nessa, eu coloquei corretivos, iluminadores líquidos, e aqui tem paletinhas, paletinhas, corretivos cremosos, aqui é paleta de coisa cremosa, aqui são paletas de iluminador, contorno, essas coisas, e blush, tipo, tudo junto, sabe? Depois eu mostro com mais detalhes. Eu preciso comprar mais cestinha, porque não tá dando, vocês tão vendo, né? Aqui tem pó solto, pó solto, pó compacto, blushes, contornos, paletinhas de blush, de contorno, essa no caso tá vazia mesmo, essa daqui, aqui, eu coloquei iluminadores, iluminadores, tudo isso daqui é iluminador, gente, eu vi que eu sou um pouco viciada em iluminador, são as paletinhas de iluminadores também, tem essa gaveta aqui, que também não tá super organizada, porque falta divisória, né, ainda, mas depois eu vou colocando aos pouquinhos, aqui eu tenho algumas sombras líquidas, aqui tem lápis, sobrancelha, delineador, delineadores coloridos, base de sombras, tipo essas color cream, sabe? Máscara de cílios. Nessa daqui tem paletas, ó, eu não sei se eu vou deixar as paletas nessas gavetas, eu acho que eu vou colocar no meu outro armário, ainda não sei. Nessa daqui, eu coloquei glitters e pigmentos, preciso de mais de 10 horas, preciso arrumar direitinho, e aqui tem paletas também, ó, aqui, ó, eu ainda vou colocar decoração, e tal, mas eu já deixei aqui nessa gaveta, peraí, deixa eu puxar pra vocês verem. Ó, deixei algumas coisinhas novas que chegaram, que eu quero fazer foto e mostrar pra vocês ainda, então meio que eu vou deixar aqui porque fica a mão, sabe? Ainda preciso trazer muitas coisas pra cá, falta cadeira, falta banquinho, luminário, planta, espelho, decoração e tudo mais, mas aos pouquinhos a gente vai, eu vou ajeitando tudo, né? Mas, pelo menos já dá pra eu trabalhar daqui, gente, ai, tô tão feliz, tô feliz, tô feliz, e agora eu preciso trazer o resto das coisas, também colocar coisinhas assim pra enfeitar, ai, preciso de indicações, comentem aqui embaixo. Antes de eu zoar a Michelle novamente, parabéns, Miss, você deu continuidade no vídeo todo, eu não precisei aparecer pra explicar, então troféu, não tem troféu, é isso aí, não fiz, nem isso, esquece, e não vou colocar na edição também porque é muito difícil. Mas, como eu já havia previsto no começo do vídeo, ela não finalizou, então finalizarei ao estilo, Michelle Del Santo, ai, deixa eu contar, quando eu era criança, eu não sei porquê, eu chamava ela de Michelle Del Valle, era isso mesmo. Falei que eu ia finalizar o estilo de Michelle Del Santo, só que, eu não tô inspirado hoje, então, vou finalizar do meu jeito mesmo. Então, esse foi mais um vídeo aqui da reforma, não esquece de deixar o like, e se inscrever no canal, se tu não for inscrito, agora eu copiei a Michelle, acompanha ela lá nas redes sociais, que vai estar aqui embaixo, e durante o vídeo, ela pediu sugestões pra vocês de alguma coisa que eu não lembro. Então, se quiser voltar e assistir, acho super válido. Eu acho que é sobre decoração e sobre limpar o tapete. Eu acho, posso estar errado, posso estar errado, mas é isso. Um super beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau. Eu vou aparecer mais, tá? Me acorde. Tchau. Tchau.